Tão, tão me levando pro bom caminho Olha eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô gostando Bond, bonde da novinha que raspa xeraca lazy Bond da novinha que raspa xeraca lazy Kika no cacete, kika, kika no cacete 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 O Gmak é rico, ela senta no interesse O DG é rico, ela senta no interesse Bond da novinha que raspa xeraca lazy Kika no cacete, kika, kika no cacete Kika no cacete, kika, kika no cacete Bond da novinha que raspa xeraca lazy Bond da novinha que raspa xeraca lazy Ela é um deboche, ela é um deboche 50% fuma, 50% forte Ela é um deboche, ela é um deboche Me pide leitinho na hora do meia nove Me pide leitinho na hora do meia nove Ela é um deboche, ela é um deboche Embrazado de lança na cama esperando você Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer bater nessa bunda GG Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou querer bater nessa ponta GG Traz o prêmio da putaria pra esses caras aí que 2020 foi deles, porra Gui Marques, canalhão e DG2B Band, band da novinha que raspa a xeraca lazy Kika no cacete O Gui Marques é rico, ela senta no interesse O DG é rico, ela senta no interesse Band da novinha que raspa a xeraca lazy Bande da novinha que raspa xeracalese Quica no cacete, quica, quica no cacete Quica no cacete, quica, quica no cacete Bande da novinha que raspa xeracalese Bande da novinha que raspa xeracalese